DISTRIBUIÇÃO PLAYART DISTRIBUIÇÃO 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 Código Vermelho Versão Brasileira Lex Oi Código Vermelho Tentando, com o Dado de Montgomery Falamos ao vivo com notícias sobre o recente incidente que ocorreu no Condado de Montgomery, onde a explosão ocorreu Estamos tentando obter mais informações, mas não sabemos o que está realmente acontecendo Nesta manhã, por volta das 7h30, nossos repórteres informaram que houve uma grande explosão nos arredores de Montgomery Não sabemos se foi um ato terrorista ou um acidente, é cedo para dizer Mas para nos informar o que está acontecendo, vamos falar com um dos nossos correspondentes por telefone via satélite nos arredores do Condado de Montgomery Bill, você está aí? Sim, é, meu obrigado Não sabemos ao certo, só o que podemos dizer é que os militares não estão deixando ninguém entrar ou sair do Condado Está assustador aqui, porque há oficiais, militares e helicópteros literalmente vindo de todas as direções Estão aparecendo do nada e não nos dizem o que está acontecendo A comunicação por celular não funciona e os telefones fixos só funcionam dentro do Condado Acredita-se ser parte do procedimento militar para colocar este Condado em quarentena Estamos vendo que é uma fumaça visível, pode nos dizer o que é? Sim, eu estou perto da divisa oeste do Condado Montgomery E quando eu olho em direção ao leste, eu posso ver uma grande nuvem de fumaça vindo do chão Eu só posso concluir que é isso que está causando este pânico Eu notei que os militares estão usando máscaras de gás e na verdade estão comunicando aos repórteres para deixarem a área E francamente eu ainda não sei o que está acontecendo lá Eu estou tentando, em mim só um minutinho está acontecendo alguma coisa Tem um homem caminhando na nossa direção Bill, você está aí? Tem um homem caminhando em nossa direção e agora parece que ele, eu não sei Estou vendo aquele cara, meu Deus do céu Meu Deus, eles estão, acabaram de atirar no homem Meu Deus, o que está acontecendo? Minha nossa, eu não acredito nisso Para trás, o que eu atiro? Minha nossa Sinal perdido Bill? Bill, fale conosco Alguém pode dizer o que está acontecendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alguma coisa está começando a aparecer agora a essa distância e eu acho que deve haver no mínimo umas 60 aeronaves com tropas de paraquedistas neste momento. São tantos que eu nem consigo contar. Tchau. 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 Socorro. Tchau. 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 Amém. Amém. Eu sei que tem alguém aí. Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar ela. Então sai agora. É a sua última chance. Sai agora. Droga! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Por favor. Tchau. 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 Fatas de me compreendê-la. Me Eenątro Это... Tchau. Т dropара. Ж Anatomy. wellbeing 서� colonial. Mina comun Valarda? то faux airline. aqui temos bastante espaço para usar. As saídas estão bem trancadas pelo lado de dentro, só dá para entrar e sair com a chave. Não tem janelas, então deixamos as luzes acesas. Temos a energia de um gerador bem ali. É só carregar de vez em quando. Nossa, é ótimo. É, tivemos sorte. Meu vizinho é o dono do lugar. Para falar a verdade, foi o único lugar em que pude pensar para ir. Escadas. O que tem lá em cima? Os escritórios. Mantemos os nossos suprimentos aqui. Se uma daquelas coisas entrar, podemos nos abrigar aqui e bloquear a passagem. Na verdade, o único jeito de chegar aqui em cima é por aquela porta. Pensem nisso como a última linha de defesa. Quem é? Ah, é a X. Ela não é de muito papo, não. O que aconteceu com ela? A gente não sabe. Quando eu e a Julie estávamos vindo para cá, a encontramos num bueiro ao lado da estrada. No começo pensamos que era um deles, mas depois ela falou. Perguntei se ela queria se juntar a nós e é por isso que ela está aqui. Ela vai se animar com você depois. Só precisa de tempo. Scott? Oi? Pergunte ao Jim se está com fome. Acho desagradável não oferecermos comida. Tá bom, amor. Está com fome? Desculpa. Tudo bem. A gente tem muita comida. Não esquenta. A Julie limpou a sua camisa. Ela fez o melhor que pôde. obrigado. Olha, eu espero que essa cama seja confortável para você. E desculpa se os lençóis não cheiram bem, mas foi o que conseguimos encontrar. Tá ótimo. É só eu pensar que é um acampamento de verão. Só que não pode sair para brincar lá fora. vai dormir, vai. A gente conversa amanhã. Tá. Oi. 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 É, eu lembro disso. Mas na verdade já são 6h30 e temos ótimas músicas tocando hoje. E se você quiser ficar acordado até mais tarde, teremos a nossa sessão coruja. Você está lindo. O que está fazendo de pé? Eu tenho uma coisa para você e não pude esperar. É, já é essa época do ano? A gente não combinou de guardar dinheiro para mudança? Mas não é caro. Tá bom? Tá bom, mas depressa. Senão vou me atrasar. O que é? É só você abrir. Meu Deus. Onde você encontrou isso? Parei na loja do John para dizer um oi e vi na prateleira de cima. Sabia que teve um desse. É, exatamente igual ao que eu tinha quando eu era garoto. Eu sabia que ia gostar. E não esquenta se não comprou nada para mim. Não é nada demais. É só para melhorar o seu dia. Eu tenho uma coisa para você. Você não esqueceu? Dois anos é difícil esquecer. Tá bom, e cadê? Essa noite. Não, qual é? Por favor. Ok, então você quer saber onde está? Sem abrir, só olhar. Eu prometo. Tá bom. Gaveta de cima. Estou esperando há muito tempo para te dar isso. Para falar a verdade desde o dia em que eu te conheci. Eu pensei, que data melhor do que hoje, né? Feliz aniversário. Eu posso abrir? Hoje à noite. Posso pelo menos te dar uma resposta? Não. Eu tenho que me atender. Ok. Parece que nós dois vamos trabalhar hoje. Hoje não é a sua folga? Não, em acidentes, não. Não se tira a folga. Sabe o que você podia fazer? Podia arrumar a cama. Hã? O quê? Aham. Não dá. Tá. Sabe, eu já fui. Por isso não dá. Tudo bem. Eu te amo. Também te amo. Não é. Não é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. A TV diz que houve uma explosão. É? E daí? Então aquela nuvem negra que vimos. Foi na direção do condado, não é? Certo. Por acaso, naquele lado do condado fica a fábrica de uma das maiores produtoras de armas químicas do país. Droga. É onde eles testavam a coragem dos soldados, não é? É. A coragem dos soldados, armas químicas. Eles pararam com isso nos anos 80. Despejaram toda aquela química em tanques enormes. Disseram que era instável, entendeu? E não lacraram isso direito. É. Peguei um. Onde? Ao sul da caixa d'água. De onde eles estão vindo? Eu não tenho ideia. Eu só quero que eles sejam lá, do lado de fora. Caramba, eu daria tudo pra pegar todos eles. Quantos até agora? Onze. Sem contar com o lado do sul. Scott, amor. Pode me trazer mais água. Estamos ficando sem. É claro, amor. Obrigada. Caramba. O mundo tá acabando e eu tenho que fazer tarefas domésticas. O mundo tá acabando. O mundo tá acabando de ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A maioria das pessoas me chamam de X. Alex. Oh. Quem é ela? O nome dela era Emily. Me deixa ver. Ela é bonita. O que aconteceu? Eu não quero falar sobre isso. O que houve com você? Qual é a sua história? É complicado. É complicado ou você não quer falar sobre isso? É complicado e eu não quero falar sobre isso. Tá bom. Eu me mudou para cá com os meus pais há quase um ano. morar na cidade não foi exatamente trabalhar fora. Eu não conseguia trabalho, não tinha amigos e nem grana. E os meus pais me cederam meu quarto de volta até eu andar com as minhas próprias pernas. Mas não durou muito. Eu cheguei em casa uma noite e me fizeram sentar e me disseram que não aprovavam o meu comportamento. Aí eu saí e parei de falar com eles. E agora? Eu nem posso dizer que eu sinto muito. Eu nem posso dizer que eu os amo tanto. Eu fui uma filha terrível. Ei, ei. Calma, tudo bem. Tá tudo bem, calma. Tá tudo bem. Olha só. Você não é a única que acha que não tem amigos. Isso pode ser um choque para você. Mas a Emily era a única amiga que eu tinha. Uma semana atrás, eu tinha toda a minha vida planejada. Eu ia pedir à garota que eu amava em casamento. Sair dessa cidade. Começar no emprego novo. E fazer amigos, sabe? Eu, por isso, estou escondido em um armazém para salvar a minha vida. E eu perdi a única amiga que eu tinha. E eu perdi a única amiga que eu tinha. Eu espero que eu tenha que te dar uma... Eu perdi a mesma coisa. Eu perdi a mesma. Ainda não tem. Ainda não tem um nem. Eu perdi a mesma coisa. 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 Jim, Jim, o que fazemos? Vá para cima e tranquem a porta. Não abram a porta até ouvirem as nossas vozes do outro lado, entendeu? Sim. Vamos embora! O que você acha? Fique aqui. Está vendo o que? Não estou vendo ninguém. Não. Deixem-me entrar. Preciso entrar. O que você acha? Vamos deixar ela entrar? Vamos deixar ela entrar. De onde você vem? Viu alguma daquelas coisas? Eu venho da cidade. Consegui passar por eles. Por favor, me deixem entrar. Tem alguma coisa errada com ela. Como você estaria se estivesse lá fora? Me dá a sua lanterna. O que? Me dá. Por favor, me deixem entrar. Sai daqui ou vamos atirar. Me deixem entrar. A gente tem que atirar nela. Sai daqui. Me deixem entrar. Atira, né? Atira. Atira nela. Por volta das seis e meia desta manhã, um pequeno batalhão da marinha foi preparado para uma missão de busca e resgate na Divisora Oeste do Condado de Montgomery. O processo será lento, mas estão determinados a encontrar alguns sobreviventes. Oi? Oi? Disseram na TV que mandaram uma equipe de busca. Não sei o que isso significa para nós, mas... Boa notícia. É. Escuta, eu só queria agradecer pela noite passada. Obrigada por me consolar. Eu não costumo contar os meus problemas para ninguém, então por isso, obrigada. De nada. Legal. E continuamos a ver mais e mais pacotes que caem do céu sobre o condado de Montgomery. Agora cada um desses pacotes contém comida, água e equipamentos de sobrevivência. Estão enviando esses pacotes, mas não sabemos ao certo quantos são. São centenas desses pacotes que caem do céu sobre o condado de Montgomery, porque o exército ainda não tem... Raptor, tá me ouvindo? Raptor, prossega. Indo para 257. Não se sabe qual é. Ainda prova. Acabou-se o meu doce. Você está bem? Estou. Eu só estou... Um pouco doente. Tim! Tim, vem aqui embaixo! O que é isso? Começou a funcionar. 27259. Entendido? Não, não tinha nada. E aí... funcionou. Alguém viu o Raptor? Sim, estamos na rota agora. Qual é o seu curso? Quem é? Indo pra 270, câmbio. Desliga. Entendido. O que? Eu disse pra desligar. Por que você fez isso? O que é? Helicópteros. Vamos pra casa. Eu tô vendo. Estão muito longe, não podem ver o sinal. Deve ter mais tozeleiros sobrebrando. Mais que droga. Scott! Scott, não! Scott! Scott, não! Ei! São povo! Ei! Aqui! Scott! Porta pra dentro! Socorro! Ei! Volta aqui! Ah! Ei! Ei! Ah! Ei! Droga! Ah! Ah! Oravá! Ah! 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 O que estava fazendo ali fora? Você viu os helicópteros? Eu estava tentando tirar a gente... Não foi a mínima para o que estava tentando fazer. Colocou a gente em risco. Sem mencionar quantas dessas coisas viram que estamos aqui dentro. Ei! Quem colocou você no comando? Nós te convidamos para vir para cá. A gente estava indo muito bem sem você. Te demos comida, água. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou tirar a gente daqui. Ei rapazes, tem alguma coisa errada com a X. Qual é o problema com ela? O que ela tem? Eu não sei. Caramba! Sai daí! Parem com isso! Alex! Alex! Ela está morta? Ela está em choque. Desculpa aí, doutora. Ela está doente? Não. Então, o que é? Então? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jim é suicídio. A gente não vai passar por aquelas coisas. Então eu vou sozinho. Jim. Olha, eu vou pegar o que eu puder e volto. Não vou ficar sentado aqui olhando ela morrer. Vou precisar que limpe o meu caminho. Acha que pode fazer isso? Eu não sei. Quando estiver naquela colina, vai estar por sua conta. Eu não sei. E lembre-se que se ficar encrencado com aquelas coisas, não corra. Isso vai chamar mais atenção pra você. Obrigado por me lembrar. Você só tem 40 minutos de luz, então eu sugiro que pegue o que precisa e volte logo. Tá legal. Dá algum outro conselho? Sim. Não morra. Tudo pronto aí embaixo? Pronto. Quando quiser. Beleza, então vamos. Sim. O que é isso? O que é isso? Vai! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?